Boa noite, Criançada. Viajante sideral na área para mais uma navegação interestelar. Bora olhar o céu? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos continuar aqui nosso estudo da região do Sagitário, utilizando coordenadas de águas de Lindóia. A data é 20 de julho de 2020, às 19 horas. Mas nós estamos em agosto e está disponível a constelação do Sagitário para a gente estudar aí à noite. O céu de nível 4 na escala de Borto, a escala de poluição luminosa. Então estamos aqui olhando para o Sagitário, né? Temos essa região do arco do Sagitário. Vocês estão vendo que tem umas manchas aqui, né? Então é essa parte aqui que a gente vai estudar. E a gente vai chegar até aqui, onde tem mais um objeto Messias, tá bom? Então, aqui nós temos Messias 8, que é a Nebulosa Lagoa. Aqui Messias 20, que é a Nebulosa Trífida. O pessoal tira a foto. É uma Nebulosa Tripartida, por isso que chama ela de Trífida. Aqui nós temos Messias 21, e mais para cá nós temos o Messias 23. Vamos dar uma olhada nisso aí, então. Então, estamos aqui olhando para o Sagitário. Temos o asterismo da chaleira, né? A tampa da chaleira aqui envolve a estrela Caos Média e a estrela Caos Borealis. Mais para cá nós temos Gama do Sagitário, e mais para cá nós temos a estrela Polis. Então, o que nós queremos está acima desse trapézio aqui. Está aqui. A Nebulosa Lagoa é uma nebulosa visível a olho nu, em lugares de baixa poluição luminosa. Então, é muito fácil de encontrá-la ali, ó. E aqui próximo nós temos a cauda do escorpião aqui, ó. Fazendo uma reta de Kappa Scorpio para G Scorpio, nós vamos chegar aqui na estrela Gama do Sagitário. E aqui nós já estamos próximos da nossa Nebulosa Lagoa. Então, o que a gente pode fazer é isso. A gente pode apontar o nosso binóculo para cá. Vamos fazer o seguinte. Vamos apontar o nosso binóculo para a cauda do escorpião, que a gente já conhece bem. E aí a gente vai descendo aqui, até encontrar Gama Sagitário. Depois a gente vai na direção de Polis e vê se a gente encontra aqui a Nebulosa Lagoa, tá bom? Muito bem. O binóculo 10x50. Aqui, ó. Shaula, Lesate. Shaula, Lesate. Kappa Scorpio. G Scorpio tá aqui. Vamos fazer essa reta aqui, ó. Kappa Scorpio G Scorpio. Vamos descendo aqui. A gente passa pelo Messier 7. E vai mais um pouco. Até chegar na estrela Gama do Sagitário, como a gente tinha previsto. Vindo pra cá, a gente já chega direto na Nebulosa Messier 8. Acho que assim seria mais realista, né? Uma visão. A gente vê que existe uma mancha esbranquiçada aqui. Ou cinza. Então, aqui a gente sabe que é a Nebulosa Lagoa Messier 8. Muito bem. Vindo um pouco mais pra cá, a gente vê três estrelas que se destacam. E elas estão próximas do Messier 20 aqui, ó. Chega a fazer parte do Messier 20, tá vendo? Mas pra cá nós vamos ver que tem uma manchinha pequenininha. Mas que se destaca, como se fosse um ponto maior do que os outros pontos que nós estamos enxergando aqui. E esse é o Messier 21. É um aglomerado aberto, né? Parece que está associado a uma nebulosa aí. Nebulosidade. Muito bem. Então nós temos aqui tudo no mesmo campo, ó. Nebulosa Lagoa, Nebulosa Trífida e o Messier 21. Se nós pegarmos uma reta aqui, dessa estrela que se destaca na Nebulosa Lagoa, e dessa estrela aqui que pertence ao Messier 20, nós vamos chegar aqui, ó. Temos duas estrelas que se destacam aqui. HR6704 e HD164581. Elas estão apontando pra um agrupamento em forma de trapézio. Tá certo? Então nós vamos usar como base essas duas estrelas aqui. E vindo mais pra cá, nós vemos que tem uma outra estrela que se destaca. HR6679. Que está próxima ao Messier 23. Então aqui, onde eu moro, no ABC Paulista, eu consigo ver as estrelinhas desse Messier 23 apagadas em um telescópio de 200 milímetros. No meu binóculo isso aqui não aparece. Mas você tente aí. Então estude isso aqui pra quando você for para o mato, você tentar ver o Messier 23. Tá bom? Ó, vamos lá. Aqui você vai ter o Messier 8. Tem três estrelas que se destacam muito aqui, o Messier 8. Pra cá nós temos a nebulosa trífida, né? Tem um triângulo aqui. Se a gente fizer essa reta aqui definida por essa estrela do Messier 8 e essa estrela da trífida, a gente vai chegar nessas duas estrelas que se destacam. E mais pra cá tem uma outra que se destaca, próxima de quem está o Messier 23. Beleza? Não esquece de olhar aqui, próximo ao triângulo do Messier 21, temos um ponto que é um pouquinho maior. Se você colocar no telescópio, você vai ver que isso aqui é um aglomerado aberto, que é o Messier 21. Tá certo, galera? Onde que nós estamos aqui? Nós estamos lá no arco do Sagitário. Próximo aqui, a cauda do escorpião. Ó, vamos fazer uma outra viagemzinha curta aqui, ó. De gama Sagitário, que a gente encontrou vindo pela cauda do escorpião aqui, a gente vai tentar encontrar a estrela Polis, tá bom? Então a gente vai fazer esse percurso aqui. Esse percurso. Ó, passando pela nebulosa Messier 8. Olha ela aqui, ó. Como que a gente sabe que aqui é a estrela Polis? A gente sabe porque existe um triângulo que aponta pra ela, ó. Tá vendo? Quase que aponta pra ela, né? Essa estrela tá associada a esse triângulo. Essas três estrelas aqui a gente consegue ver. Com binóculo, mesmo em cidades de grande poluição luminosa, como no ABC Paulista. Tá? Nessa região a gente vai estudar em outro vídeo, tá bom? Então esse é o estudo de hoje. Um abraço pra vocês. Continuem navegando. E até a próxima. Céus limpos a todos!